Galera, estamos aqui no nosso posto de gasolina, JFD Estamos aí abastecendo a Pura E aqui é onde vai ser o nosso sushi, se você que não acompanha, eu tenho um açaí Açaí maromba E a gente vai fazer o sushi maromba aí, mano, faz a chance, olha Pega a visão Tudo se ajeitando aí, velho, que top E o sushi, vai ou não vai? Vai, que certo Você vai ter que pagar, tá, Sua Yuri? Nada de arroba não, vim aqui e postar arroba aí É, pessoal, eu só perguntei, vai ter arroba? Claro que vai ter arroba, porque nós vivemos de arroba Então a gente vai montar um negócio visando arroba E você vai vir aqui todo dia postar o seu arroba Você viu que eu postei, que eu vou estar no açaí? Vai ser o açaí hoje ou amanhã? Hoje, né? Hoje, vai trabalhar hoje no açaí Qual que é o seu horário? O Kevin falou que está fechado Como assim o meu açaí está fechado? Então a gente vai ver hoje Então, galera, eu tenho dois negócios físicos aí andando Um é o sushi E o outro é o açaí E aqui, pai, o que falta? Bastante coisa, pai Pode fazer a parede aí Qualquer iluminação E esses mármore aqui? Colocou semana passada Curtiu? Curti Ficou da hora, velho Quem fez? A DLB Granites DLB Granites? Caralho Eles são da onde? Grava aqui É igual a de casa, mano Caraca, velho E aqui vai ser o que? Vai ser o estoque A cozinha vai ser aqui mesmo? O cara vai... Vai ser aqui Aqui vai o brincadeira Caraca, velho Galera, aqui eu deixei com meu irmão tomando conta Nós só fazemos transferências Já está meio quebrado, mas está aí Nós transferimos hoje Transferimos hoje Quanto? 10 10 mil, galera Então a gente, mano Está investindo Estamos com investimento Açaí Sushi Terreno E a alma da Sayuri Será que você vai para o céu, senhora? Vou Por que você acha? Eu sou uma pessoa boa Você é uma pessoa boa Ela é uma pessoa boa? Ela é Eu acho ela Muito boa Eu acho Ela pensou Mas sábado Certas pessoas Que beberam Falaram merda Não, pai, não O que ela falou para mim? Não, pai Não, ela pegou meu celular Manda mensagem para você Xingando? Pode falar o que? Qual o nome? Pode falar Mas aí fala o que aconteceu Calma Não pode falar só a parte ruim O que ela falou? Não, mas aí conta a história inteira Você esqueceu ela no rolê É Não, falou Mas ela estava comigo Não precisava se preocupar Você estava comigo Qual a palavra não? Não, não, fala Olha, eu vou contar a história inteira Ah, nem lembro Não, não Não precisa contar Então é isso, galera Dá uma fortalecida lá para o granito Se você precisa de granito Tem um WhatsApp específico aí Para você Se deixa o WhatsApp deles Demorou Está rapaziada aí Você precisa de granito Fazer para a sua obra Fazer para a sua casa Achamos, cara Que a gente está abastecendo aqui Na rede JFD Todo vídeo nosso Tem um vídeo específico Por que a gente abastece aqui Então estamos tentando Estamos tentando Se não der certo, galera Tentei Se não der certo, eu aprendi Se não der certo, eu sou grato Pelo ter Eu vi um vídeo motivacional hoje Se não der certo, eu sou grato Porque não deu certo Porque eu aprendi Eu vou deixar também um número Aqui no WhatsApp O primeiro número no WhatsApp é Da Do granito O segundo número no WhatsApp É se você tem Alguma coisa para fortalecer Pô, eu fabrico Eu tenho um Sushi mais barato do Brasil Quero fazer parceria Eu tenho Uniforme A gente vai precisar de uniforme O que mais a gente vai precisar? Panela Garfo Papel higiênico Potensírios de cozinha Chama a gente aí Que a gente vai Meter macha nos trabalhos Tamo junto Galera, eu preciso De uma ajuda de vocês Eu tenho esse espaço Disponível aqui Que era meu estoque E vai ficar tudo limpo Aqui do lado Onde vai precisar É a academia Pera aí Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Pum É a academia Eu não tenho Já vou Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui é o corredor da academia Academia Academia, academia Baixa Parede com parede É aquele espaço Que eu tenho Eu não queria Aumentar a academia Tá de bom tamanho A academia que eu tenho Pros meus amigos E pra mim Teoricamente Isso aqui só era pra mim Hoje vem Meus patrocinadores E meus amigos Pum Corredor Se a gente subir aqui Vai dar na mansão Uma nova Quarto Quarto Se a gente for reto Cozinha Desceu A gente tem Esse espaço disponível Grande Onde era meu estoque Ó, tá É Eu queria fazer Uma sala De conteúdo Que conteúdo Eu consigo fazer aqui Aqui eu já pensei O meu pensamento Lounge Tem a Naime patrocinando Podcast Onde eu recebo amigos Toda A galera Nossa Maromba hoje Recebe diariamente Pelo menos um Influenciador Missy Kevin Vem todos os dias aqui treinar O MC Lan Tá vindo todo dia treinar O MC Sempre se eu falar Vem E O Crazy Desde o começo de outubro Faz um podcast Ele fez um podcast Na mansão Na Na No canal Só que Não sei Então eu tenho esse espaço Que eu posso ser utilizado Pra alguma coisa Eu preciso da opinião de vocês No que A gente pode fazer aqui Pra mansão Uma nova Pra conteúdo meu Receber amigos O espaço Não sei Queria a opinião de vocês O que eu faço aqui A bagunça que tá O terreno Vou mostrar pra você Seguinte galera Hoje é Que dia que é hoje Terça-feira Oito horas da manhã E vem mostrar o terreno Passa a Yuri Quais são os seus planos Pra cá Hã? Quais são os seus planos Os planos Primeiramente limpar isso aqui Limpar, 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 limpar Mas qual é o projeto? O projeto é a casinha de aluguel Ela dá bastante casinha de aluguel Ele é bem fundo Sabe qual é a motivação? Meu pai Falou pro meu irmão Que Eu não fiz uma boa compra Tudo mais Aqui? Ah Por que? Porque ele sempre sabe mais Que nem eu E você acha que não fez Uma boa compra? Ah Eu achei que ele ia elogiar Sabe Mas eu confio em você Tá, mas Quando você construiu a mansão Maromba Que diziam Não vai dar certo E olha onde você tá agora Você tá com a mansão Maromba Você tá com a mansão Gamer Você tá com açaí Tá com a sua Yuri Uhum Então Eu confio em você Não sei como é que a gente vai fazer Porque tem uma descaída aqui Não sei se vai tirar a terra O que que vai fazer Nossa Vai ser muito difícil Ressoio Tá chorando Tá chorando Pô Você tá triste Não Mas você gostou? Gostei Não É algo novo Se eu errar Eu aprendi Sou novo A gente aprende com o erro Galera A gente aprende com Com o erro Se eu errou Eu aprendi Mano Mas dá casa de aluguel Dá até lá embaixo Essa é a minha intenção Meu primeiro empreendimento Ou a gente pode transformar tudo Sei lá O que você acha? Só a gente saber Que se você errou No final Do projeto Não Lá no final Dá pra vender ainda Sei lá Alugar Olha isso galera Vem trazer essa Yura Pra mostrar o terreno Pra ela Eu queria a opinião De vocês O que a gente pode fazer Aqui no terreno Ele é bem fundo Sei lá Fica uns 40 metros Aqui Ele é bem fundo Bem fundo É lá no final É lá no final Da bananeira Mas o terreno Do lado É igualzinho Não? Oi? Você vê que é fundo Ali também O terreno Do lado É igual É o terreno Do lado É do tio Do dono Do Muita coisa Pra fazer aqui Muita coisa Pra limpar Vai sair muita terra Daqui Sai muito mato E é isso Galera Vou deixar o número No whatsapp Pra você Que Trabalha com Construção Ferro É Areia Tijolo A Mansão Maromba Eu consegui poucas Parcerias Quase nenhuma E eu queria Dessa vez aqui Tentar uma parceria Uma divulgação Bloco Mão de obra Eletricista Canador Você que é de São Paulo Zona Leste Você que trabalha Com algo do tipo Alguma empresa Seu tio Trabalha No passado A gente tava Negociando Com Tílias Norte E tudo mais Tílias Norte Várias empresas De fornecimento De material Mas nenhuma Deu certo Então vou deixar O número no whatsapp Aqui Você que tem Algum material De construção Piso Qualquer coisa Quiser fazer uma parceria Chama E aí Já falei O que? Confie mais em você Mas eu confiei em mim Só que as vezes A gente espera Uma palavra de Parabéns Eu sei como é Por que você saiu Como é? Eu sei Muitas vezes Eu esperei essa palavra E não tive essa palavra Também Da minha família Mas aí eu mostrei Ao contrário É o que você vai fazer Só cara de sono Só Por que? Maquiagem borrada Quando eu fecho Assim Um negócio desce Aí surge de preto Então é isso galera Deixa a sua opinião Aí E aí Obrigado.